TAMO AQUI INVADIDO NA CONTA DO IAGO ELE TAMBÉM É CONHECIDO COMO O HIPNOS E VAMO VER SE ELE É BURGUÊS O PODE SER QUE HUMILDE ELE TAMBÉM SEJA MAS NÃO SEI ASVEZES ELE GASTOU CERVEJA NÃO, CALMA AÍ É, HIPNOS, CÊ TÁ NO CHAT, HIPNOS MUSICÃO, MUSICÃO, NÃO, MAS CHEGA NÃO BÁ DAÍ Ai, meu Deus do céu, cadê o HIPNOS no chat? Ali, ó, o IAGO, ali, ó, gente HIPNOS UNDERLINE IAGO Eu odeio I maiúsculo, não sou o nome, mano Mas porque, por exemplo, o sobrenome ali ficou tipo, né, Lago Né, porque é IAGO Enfim, HIPNOS, então fala pra gente, HIPNOS Qual é a nossa missão aqui na sua conta, o que a gente deve fazer Porque enquanto isso a gente vai te julgar aqui, velho A gente vai te julgar começando já agora 271 dias jogados Por enquanto ele não é aquele senhor que joga desde o início O cara brabo que manja de tudo Tá na humildade Tem como ver aqui também, alguém pediu uma vez pra ver quantos packs ele já abriu Aqui, pacotes abertos 2749 Não sei o que significa, não sei quantos eu abri também pra comparar É com você, rapaziada HIPNOS IAGO Nunca tentei sair da platina Queria que fizesse um deck pra tentar pegar COG e outros você escolhe Tá, ele quer um top E outros ali, eu que vou, né, pegar na conta dele e ver Tranquilo, IAGO Entendi, entendi 3k de gema, ô, losco Deixa quieto a gema dos caras, mano Olha, ele já tem 2D, hein, mano HIPNOS Por que você não tá conseguindo pegar platina lá, mano? Sai do platina Olha aqui, mano Você já tem ela Você tem ela Que isso? Ah, tá O Maduro ele ignorou ali, né, mano Ó, hoje mesmo ele já fez umas aquisições aqui, ó Que isso, o menino tá presente aqui no mercado de ações Ou do mercador Aí sim, mano Aí gostei, gostei Bom, sem enrolar muito Já vamos aqui Provavelmente é um deck de up Isso aqui de NPC Ou ele tava na ranqueada e veio pra cá Olhando assim É um deck de farm Tava só naquele, né, mano Sorriso da fada Essa fada aqui, ó Essa fada aqui é boa Nebulo, seu rostrato Várias fadinhas, várias fadinhas Bom, começando Deck adicional Então vamos lá Mano, eu acho esse card aqui lindo demais, né, mano Faz um deck pra ele só de zoas Só de zoas O que mais que ele tem aqui? Hum, é um grão neon, mano Um grão neon ele tem, mano Ihhh Ihhh Dois campos Bacana Mas o campo flui melhor Com a magia Que não tá aqui Aqui, ó Essa magia aqui é god Porque ela não faz o campo rodar Já compra também Enfim Enfim Tá, ele pediu um pra pegar a Kog, né, mano Tá aqui já, né, mano Samuka Samuka, mano Aqui eu já pulo pra ele já, ó Oi, ele tem aquela do Samuka, mano Minha favorita, mano Aqui, ó Tem dois, tem dois, pô Dá pra rolar Dois jôzinhos ali Templo dos seis Tem ali três dela Tem a trap ali também Tá bonitona Dois jôzinhos aqui na mão também É, já era Tá feito, mano Samurai Samurai Tá Dian Era mascarado Então a gente já pula aqui também Pra mascarinha Oi, ó Tem três Três, três, três Cadê? Aqui, ó E três desse também JC, você tá hoje aí, né, JC Ajuda a gente então Que você é o rei do mascarado, mano Pronto Samurai é mascarado Olha a strap Olha ela Olha a strap aqui, ó Olha ele aqui, ó Olha o que ele tem Olha o que ele fez Olha ele Olha ele Olha ele aqui, ó Abriu o herói Foi atrás do herói Pegou pro canadio Já pegou os negócios Paco do herói era muito bom, mano E eu se eu começasse hoje Eu faria o que, mano? Montaria samurai Seja samurai E depois montaria o herói mascarado Que é os dois que a gente vai fazer aqui, né, mano Vamos ver Tem mais um ainda Tá, já, já, já Tamo muito tempo aqui nas traps também Pediram pra eu dar uma olhada em outras coisas aí Vamos ver, vamos ver, rapaziada É, né Pena que o herói ali enfraquece, né, mano Hum, favorita isso aqui, mano Favorita isso aqui, mano Que às vezes é... Rapaz, às vezes é bom, hein Olha ele aí, ó Olha ele aí, ó Hum, rapaz Vejo que é um homem de cultura Vejo que temos os mesmos problemas, mano, Iago Aí sim, mano Aí, aí sim Aí, pô Aí tá Tamo junto, tamo junto Tamo junto Tamo junto Ronaldinho não nos quer, né, mano Acontece, acontece Ih, rapaz Eu acho... É, eu acho que... É, não tem como, mano Não tem como Não tem como Assim, eu não tenho nada contra você, Iago Mas não tem como Te defender mais daquele rótulo, tá ligado É, rapaz Aquele esqueminha Aquele esquema Calma aí Mecanismo Aí, é Olha lá Cara dos meus JC já até já tá Já tá com, mano Já tá anotando ali Pra sair à noite Tomar as brejas ali, né, mano Tem os mesmos gostos Os mesmos bolsos pesados Amizade surge assim, mano Quando eu ver que... É tudo burguês também Ah, eu tô feliz com isso aqui, rapaziada Mano, qualquer coisa que você botar Se fizer o 5 daquele cara ali Já venceu Essa é a verdade O que eu quis fazer aqui Pra ser diferente Botar uma carta ali Que o chat tá indicando E tal, mano Eu não queria só colar A minha versão aqui Gostei do volume Que tá aqui, mano Gostei do volume ali, mano Ih, ih, ih Ouvistes? É, mano Konami, né Konami é isso aí, mano Vai comportar O meu Meu Samucão Samucoso A gente vai botar no nosso A gente nega o nosso próprio efeito Mas é isso aqui mesmo Já era, mano Já era Se for efeito de monstro ali A gente ainda pode dar uma negada Então eu vou ter que guardar Isso aqui na mão, né, mano Primeiro turno dele Tá bom Fica de cima Fumante, fumante Um fumante mesmo Um fumante mesmo, mano Mas aí tem como negar Ih, rapaz Olha pra quem a gente vai perder, mano É agora É agora, hein, mano Ah, não Ah, não Aí dá gosto, hein Aí dá gosto, hein Hipnos Já tem derrota aqui com esse deck, mano Opa Ai Aí brincou, mano Aí tá, hein Se tiver comporta Coloca no lugar da canádia Se quiser, é claro Não Jamais Valeu, Jota C É que eu não Uma comporta, mano Não Ia dar um problema danado aqui, mano Não Que isso, mano Best card of the game, mano Se você não tem 3 dela Você tem que ter Você tem que ter, mano Na urgência Na urgência do barato louco Esse aqui não dá É, tem que ficar viradinho Pra cima Só vamos, então, né É o final da etapa Então é esse cara aqui mesmo Quimba na pimba Tei Caramba, isso aqui Demais Puxa A magia A magia aqui é pegar o troço do cemitério Mas eu tava pensando nesse cara aqui É, aí é disney Disnecessaire Ele puxa E acontece Você pode botar antes Tá vendo? É disso aí que eu falo, gente Tem que botar Ah lá, seta antes Boa Vocês são bravos Isso aí mesmo Você tem que saber do poder da Waver, né Mano Waver é gode demais, mano Aí dá medo, hein Aí dá medo, hein, moleque Jaden Vamos, Jaden A gente tem mais um deck pra fazer ainda, Jaden É o que a galera tá pedindo, Jaden Não tinha ali, mano Não vai ter agora, não, hein, mano Isso, não faz essas coisas, não Tá maluco Ia na boa É isso mesmo É isso mesmo, rapaziada Libera aí, Azinho Foi aí, rapaziada Pô, guardando pra vocês a parada, pô Chachanka Pilaf Ninguém fica diante de um mecanismo Quando tá com a mão boa E o duelista, né Sabe, ele manja dos combos certinho Isso aqui era pra ter acontecido um turno antes Se eu mandar Ó, o bicho pulsa ali a fortaleza E você tá com a destruição na mão, mano Ele não precisa puxar, né Ah, Girtown É o que, Cida, Cidade Qual o nome da portuguesa Ele esqueceu o nome português Mas tem tretas, tem tretas Espelhada, se tiver Que mané espelhado o quê, rapaz Ô, JC, me ajuda, JC Ah, bota tal carta Ih, tá maluco, vou botar não Pimba Pimba Caramba, tá travando muito Tá travando assim, mano Ali era o quê? Dependendo da defesa ali, né Ia dar mais um ataque Depois o grandão ali Que ia chegar ali também bonito God, God, mano God, God God hand, God hand Mil gemas, tá vendo, mano? Tá vendo o trabalho que a gente faz aqui, mano? Entrou na mão, entrou na conta Já peguei vários bilhetes Mil gemas pra ele Agora eu vou abençoar mais um pouco aqui Deixa eu ver O Aster mesmo Porque o Aster escolhe as coisas que ele não é Ele sabe o que vai acontecer no destino Ele é o... Cara do tarô ali do negócio Então Eu vou aqui De abuso Vou gastar, mano Porque o Hypnos pediu pra gente invadir Pediu ajuda E ele é um burguês safado Então eu vou aqui, ó No pacote de dragão negro Vou gastar as gemas aqui Até onde der E eu vou pegar o que ele quer, mano Que ele falou pra mim Que ele quer uma da magia de fusão E dois dragão tum, mano Ele falou Aí, ó Aí, ó Vem, vem Olha Você viu Esse brilho é diferenciado Você abriu lá o pacote do dragão branco Foi esse brilho Não fez, mano Não fez Aí, ó Pra você, mano Pra você Aqui, ó Falei pra você, Hypnos Pra tua, hein, mano E não, mano Comprei ali, mano Gastei a gema mesmo, mano Primeira vez que eu gastei a gema de alguém ali, mano Mano, Hypnos Tamo aqui, mano Na sua conta aqui Pra entregar de volta Fortalece aí, amigão Deixa aquele like bolado pra gente Se inscreve também Caso você não seja inscrito E faz tudo mais aí Que você tem direito Beleza? Tamo junto Então valeu, hein Deixamos aquele legadão da copa aqui pra você Espero que você tire bem em proveito disso Já vamos direto pra quê? Pro cara abusado, né, mano Pra esse aqui Porque você pediu primeiro algo ali Pra subir na ranqueada e tal Mano, então se o cara tem esse desejo Ah, enjoado jogar de samurai Mas se o desejo do cara é esse Você tem que ir no melhor deck do momento Mais rápido ali E fazer acontecer naturalmente E é o samurai Samurai Não consegue montar essa versão aqui do mano Hypnos, mano Lá no canal tem a versão sem esse cara Tem a versão sem esse cara Mas o deck é pra chamar ele, né, mano Então, rolou dessa forma Ele tem todos os sincros ali Que eu gostaria de botar nesse deck Eu também tenho, também tenho Fala pra botar fusão Mas ele não tem mais fusão Que mané fusão, mano E aqui é aquilo, mano 4 com 1 Dá 5 E 5, se você não sabe É o número cabalístico da vitória Chamou a vitória Acabou em GG E isso aqui Porque os caras estão usando muito efeito de monstro Pra conterar o samurai Porque ele só nega magia e armadilha Então, pelo efeito de monstro Os caras tentam fazer umas malícia Então, cálice tá vindo a calhar Daí pulamos para Um deck Que eu tava ali em dúvida ainda, mano Ele não é burguês Ele deu sorte Não, gente Que burguês, gente Todo mundo pode ter 3 rank e 3 canádia Mas aí tu tem 3 desse cara aqui, mano Então a gente usou Então a gente usou Mas aí você é Você ganhou o rótulozão aí do chat, né, mano Aí não teve como A gente montou isso aqui O pessoal falou que O buraco trap Tira um desse aqui Bota um buraco trap Deve dar uma melhorada bacana Fora isso é usar o deck Que eu fiz besteiras ali mesmo também Porque eu não uso Eu não uso esse deck Só tenho uma compra dele Então, também não escolhi muito usar muito deles ali Mas com uma também dava pra se divertir Mas não era tão competitivo Então eu acabei não usando muito, mano O que eu já tinha memorizado Já esqueci Então eu vi aqui Fiz umas burradas Mas o inverno, mano Tá na mão É vitória, é vitória, mano Aí é bagulho doido Então tem gente no chat Que falou que até usa O comprar sentido nível baixo Que agora Vai ganhar um buff Só mil pontinhos de vida Então usando um ciclone Cósmico Tudo já ativa Esse aqui é o das galáxias E aí top, mano Tem que botar o extra ali Pra dar aquele bait Mas o idade mecha média Te entrega direto, né, mano Se for muito duelo espelho Aí você muda o mecha média ali Pra um agressivo Ou pra um laço que une também Que é sucesso Esse é meio que mecanismo, né, mano Não tem muito o que falar, não Aí o segundo ali Sem enjoar de samurai Também dá muito bom na ranqueada E de terceiro Meio que teve Eu achei dois O dinossauro Deckzinho God Maneirão Gosto muito Porque é deck de evento E o herói mascarado E a galera escolheu o mascarado Na verdade ficou entre Dinossauro e mecanismo A galera escolheu o mecanismo Porque o mascarado Eu já ia fazer de uma forma ou outra Se tem chance de jogar de mascarado Sempre vale, né, mano Mas o mascarado é isso também O deck rápido demais Tá no nosso meta Desde que chegou ao mundo Tá, no meu meta aqui Da minha mente tá ainda, mano Ele não é mais unanimidade Unanimidade ele não é Hoje em dia tem muitas outras coisas ali Rápida também Bruta e que nega E que faz as coisas todas rolar Então não é mais unanimidade Mas é muito bom, mano Isso aqui pra deck automático Pra farm Pra ir, rapaz É isso aí, é isso aí Você ainda tem algo Pra fazer aqui futuramente Que seria Cadê, cadê, cadê Um restolhão, hein Porque tu tem isso aqui Tu tem o dragão Cadê o dragão aqui também Faz um restolhão Então é pra você depois, né Trocar É, rapaz Vai dar bom pra você E o que eu ia falar pra Du também, mano É Farmar skills Que eu fui ali na XU Que era o personagem Que a gente chegou na sua conta E tava lá E já não tinha Não tinha a skill Que eu fui primeiro Já fui seco ali Na skill da XU Todos fazem isso, né, mano Não pode ver a XU ali Que vai seco ali na skill Tentando achar e não acha Que é a tumba fechada Então Dá uma farmadinha em skills Não sei se você tem Todos os personagens ali Da hora Upados também Então é aquele esquema do jogo De ir jogando De ranqueada Você tá com os decks ali Top pra ir jogando forever E agora tem coisas novas Chegando ali Então vai revitalizar A vontade também, né Que eu não sei se era o caso do Hypnos A galera dá uma enjoada ali O Hypnos deve vir enjoar, mano Tanto deck bom O Cartagode ali Que ele tem 4 de cada Que não tem como Mas é aí, Hypnozão É isso aí É isso aí, mano Dá uma embolada Com o Iago e o Hypnos Hypnos e o Iago E espero que você tenha Curtido o legado Que a gente deixou É isso aí, Hypnos Seja feliz com a conta Deixa eu sair daqui Senão eu vou gastar Essas gemas Tua tudo Tchau Tchau